Roubo e furtos de veículos caem 56% entre janeiro de 2020 e 2021 na Grande Aracaju. Os detalhes com o delegado Cássio Viana. Na tela. Nós conseguimos, graças a Deus, uma redução significativa nos números de janeiro até julho. E aí passamos a ter uma certa estabilidade entre julho e dezembro. A nossa preocupação maior era com os meses de dezembro e janeiro. Porque esses dois meses, historicamente, os números de roubo e furtos de veículos aumentam de forma drástica. E também a gente tinha curiosidade de fazer a comparação mês a mês. Já que nós fizemos o levantamento de forma bem criteriosa desde janeiro do ano passado. Em janeiro desse ano, completa um ano que a gente faz esse tipo de levantamento. E aí eu pude comparar que do mês de janeiro do ano passado, nós tivemos aqui na região metropolitana de Aracaju, 189 roubos e furtos de veículos e em janeiro desse ano nós tivemos 84. É um número grande, 84. Mas se você comparar com o ano de 2020, você vai perceber que nós tivemos uma redução de 56%. São mais de 100 veículos a menos roubados na Grande Aracaju. Posso concluir que o isolamento social não teve efeito na redução do roubo e furtos de veículos do Sergipe. Porque se essa premissa fosse verdadeira, a gente teria mais roubos no segundo semestre do que no primeiro. E foi o contrário. Esse trabalho da Polícia Civil é um trabalho especializado. Não é só prender e recuperar veículos. A gente prende os autores às vezes, recupera os veículos e consegue as provas que a gente precisa no inquérito para poder posteriormente levar à condenação dos envolvidos. A população é uma parceira muito importante no combate à criminalidade. A gente conta com vocês para que continuem passando informações através do 181, porque tem ajudado muito a delegacia de roubos e furtos de veículos. Muito bem, Coronel. É importante essas ações por parte da Polícia Civil e por parte também da Polícia Militar, que nesse contexto realiza também muitas operações. O que o delegado falou é muito importante. É localizar essas quadrilhas especializadas no roubo e retirá-las de circulação. Com isso, com certeza, o número de crimes a roubo de veículos vão cair. E é esse trabalho que tem que realmente ser realizado.